Mais uma pequena dica para fazer a limpeza de tábua ou qualquer material que você tenha na cozinha, que você queira clarear, que geralmente quando a gente compra não compra de madeira, fica assim, a gente tem que estar logo jogando a tábua fora, então a gente tem uma pequena dica, que é o bicarbonato, bicarbonato de sódio, então me ensinaram e eu vou ver se é verdade mesmo, aí aqui a gente coloca a minha tá horrível, eu vou jogar ela fora, mas aí a pessoa falou, não, não joga fora não, então eu vou fazer isso aqui ó, no olhômetro gente, no olhômetro, tá, deixar 15 minutos aqui e vamos ver o que que vai acontecer, tá, botar no local onde você acha, para fazer assim, o ideal é que a gente coloca depois, você coloca depois, porque aqui é uma só pequena dica, tá, e a gente vai ver se essa dica realmente é verdadeira, tem gente que acrescenta sal, às vezes, e eu quero ver se a minha tábua, se não vai ser preciso jogar fora, eu só posso reaproveitar, tá, bom, vou deixar aqui por 15 minutos, são 12h30, 12h45, voltamos aqui, então gente, vem aqui pro resultado agora, tá, é, nós colocamos aqui o bicarbonato e o vinagre de álcool, e eu não falei com vocês, mas isso aqui é uma coisa assim, contínua, pra gente não deixar a nossa tábua, é, escurecer, lógico, o ideal é a gente tá trocando, mas não tem, e assim são outras coisas brancas, pra armário, entendeu, se colocar só o álcool, o vinagre de álcool mesmo, né, se você assim, não se incomoda, ou porque o cheiro é ruim, se for no móvel, você pode colocar um pouquinho de amaciante, alguma coisa assim, que não estraga o móvel, mas vamos ver aqui se pelo menos branqueou um pouco, tá, eu peguei aqui a esponja, ó, vamos ver, a água tá aqui, pra gente ver, realmente, né, uma dica caseira, pra gente tá mantendo a higiene, eu não sei quem tem dinheiro mesmo, né, gente, que fica, né, e a limpeza da casa, ela deve ser feita, né, e é por nós, e é por nós que ela deve ser feita, tá, então aqui, eu vou dar uma secadinha aqui embaixo, e... Bom, gente, pra mim, clareou, não sei pra vocês, e isso é uma coisa contínua, tá, gente, é pra gente higienizar, se você não quiser colocar o bicarbonato, você coloca somente o vinagre de álcool, se você quiser colocar o vinagre de álcool com gotinhas de limão, você também pode fazer isso, tá, então tá aí mais uma dica caseira da Andreia, tá bom, um beijo enorme pra vocês. E aí